Então esse jogo aqui vai pagar 1 milhão de dólares em token snack pra quem jogar de graça. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e encontrei mais um joguinho gratuito que tá pagando token pra quem jogar. E além dos tokens, dá pra você ganhar dólar participando de alguns eventos exclusivos do jogo, eu vou te mostrar tudo agora. E eu só peço em troca o seu like e a sua inscrição aí pra fortalecer o canal, beleza? O nome desse jogo aqui é Take Down Legends, ele é naquele estilinho de Battle Royale meio MOBA, então você vai ter o seu personagem, vai cair no mapa, precisa se armar pra derrotar os seus inimigos e vai ganhando pontuação conforme você faz isso, beleza? Continuando aqui dá pra gente ver os personagens do jogo, são vários personagens, então aqui no site eles mostram alguns pra gente. E esses personagens, essas skins, a gente pode utilizar, cada uma delas tem uma habilidade diferente, você só tem que liberar ela jogando, beleza? Pra você jogar é totalmente de graça, você vai liberar alguns colecionáveis, aí você faz o upgrade pra deixar eles mais fortes e vai competir por premiações. Aqui no Twitter oficial do projeto dá pra ver que eles têm 2.500 seguidores, então ainda é um jogo fora do radar. A última publicação que eles fizeram aqui, ó, é falando da chegada do sistema de airdrop e já explicando como que vai funcionar. Então o token do jogo é o snack, é ele que você vai poder ganhar de graça pra depois vender e fazer grana, e vai ser distribuído aqui mais de 1 milhão de tokens em recompensas pra quem estiver jogando, beleza? Eles explicam aqui também sobre a distribuição deles, ó, então eles falam que o lançamento oficial do Play to Airdrop vai ser agora em outubro, vai ter um sisteminha que eles vão fazer também de divulgação de engajamento, que é seguir as redes sociais e tudo mais, e o TGE, que é o lançamento do token snack, vai ser feito aqui no último semestre de 2024. Então a gente já tá em outubro, vai ser entre novembro e dezembro o lançamento oficial do token, e a distribuição completa do airdrop vai ser no primeiro semestre de 2025, e você vai receber todos os tokens que você ganhar até 90 dias depois que ele for listado, tá? Agora, como a gente ganha pontos pra esse airdrop, galera, vai ser duas formas. Vai ter o sistema de engajamento social, onde você segue as redes sociais do projeto, e vai ter também o sistema de jogar para ganhar, que é onde vai estar a maior premiação de até 1 milhão de tokens, tá? Eles falam aqui que são três leaderboards diferentes pra você que quiser participar desse airdrop, e ganhar token de graça e depois trocar por dinheiro. Tem a leaderboard pro, que é por quantidade de troféu que você ganha e por vitória. Vai ter a leaderboard de maratona, que é quanto mais partidas você jogar. Então, mesmo que você perca, quem jogar mais partidas vai ganhar pontuação pra essa leaderboard aqui, pra ganhar token e fazer dinheiro. E tem a leaderboard aleatória, só de você entrar e participar, você tem chance de ganhar tokens de graça. Inclusive, você pode participar das três, tá? Então, pra você começar a jogar e ganhar com o game aqui, é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é o download do jogo. Então, você pode baixar aqui, tanto pra Android quanto pra iOS. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado pra você poder começar a jogar. Depois, você vai clicar aqui em Connect, e aí você vai criar a sua conta. Ele vai pedir aqui um nome, um e-mail e uma senha. E também vai pedir pra você conectar a sua carteira. Então, você escolhe a sua carteira que você quer deixar no jogo, conecta e cria a sua conta, tá? Uma vez que você criar a sua conta, aqui nessa abinha do airdrop, vai estar aqui já os seus dados, e você vai poder ver as quests. Essas quests são a parte social, onde você vai precisar seguir as redes sociais do jogo aqui, tá, galera? Assim que você baixar o jogo, vai aparecer essa telinha aqui, perguntando se você já sabe jogar um Battle Royale ou não. Se você colocar aqui e não sabe, você vai pra um tutorial. Se você colocar aqui e já sabe, você também vai pra um tutorial, só que menor. Essa daqui é a telinha inicial do jogo, tá, galera? E aqui a pontuação que a gente ganha pra ser convertido em token são os troféus aqui do jogo, beleza? Como que funciona a jogatina? Ela é bem simples e conforme você evolui aqui o seu nível, vai liberando coisas novas. Então, pra você jogar, é só clicar em Play. E aqui ele vai procurar uma sala com mais jogadores pra você participar. E aqui dá pra ver que são 18 jogadores nessa sala aqui. Então, eu caí aqui na fase de gelo. A primeira coisa que você vai precisar fazer assim que você cair numa fase é achar um baú, ó. Igual esse roxinho que caiu aqui. Porque é dentro do baú que tem arma, tá? Então, ó, depois que você acha o baú, você pega a arma. É só você sair atirando nos seus inimigos e tomar cuidado também com a sua vida, né? Além disso, tem esses pontinhos aqui que parecem energias. Que vão dropando no mapa quando você destrói alguma coisa. E aí você consegue ter uma transformação, tipo de um herói mais forte. Eu já vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar todos esses pontinhos de energia aqui. Tem que completar essa barrinha aqui em cima. Aí eu consigo transformar. Eu consigo pegar também duas armas, tá? Então, eu tenho essa minha primeira arma e clicando aqui em cima do lado, ó. Eu consigo mudar pra uma pistola. Então, você consegue ficar até com duas armas aqui dentro do jogo. E, além disso, o mapa também vai se fechando, tá, galera? É um Battle Royale. Então, ele vai fazer de tudo pra juntar você contra outros jogadores pra ter ação, ter tiroteio, ter porradaria. Aqui tem uma caixona, ó. Vamos abrir ela aqui e ver o que que vem. Vem uma bazuca, um patins, veio vida, veio um monte de coisa. Vou começar a usar as coisas que eu tenho aqui que eu nem sei pra que que é. Esse negocinho azul aqui eu já vi que é escudo, ó. Então, cada vez que eu uso ele, aumenta o meu escudo. Tem a parte da vida aqui também. Deixa eu pegar ela, usar a vida. Não é só você pegar os itens aqui do jogo, tá, galera? Você precisa clicar aqui pra estar utilizando ele, ó. Por exemplo, agora eu tenho uma armadilha aqui, ó. Que é uma mina. Eu vou usar ela e jogar ela aqui no campo. E quem cair em cima da mina vai tomar dano. Agora eu vou usar a minha bazuca que eu acabei de pegar e vou destruir todo mundo aqui na bazucada. Vamos ver se eu consigo levar uma galera assim, ó. Foi dois de uma vez ali já. Vamos mirar aqui embaixo. Foi mais um aqui. E galera, a minha energia aqui, ó, completou. Vou mostrar pra vocês. Clicando nela, ó, eu me transformo nesse outro personagem que tem muito dano, ó. Eu consigo chegar perto dos caras, usar minha espada. Mas não dura muito tempo sua transformação. Vamos tentar pegar esse cara aqui e dar umas espadadas nele, ó. Mas ele deu tiro em mim. Eu tava com pouca vida já e me levou. Mas mesmo perdendo a partida aqui, galera, ó, eu consegui alguns troféus. E é isso que importa porque é com base no troféu que você vai ganhar token, tá? Uma vez por dia você vai ter um baúzinho pra você pegar aqui, ó. Então, clicando aqui, você vem, coleta seu baú e vai ganhar alguns acessórios nesse baú. Além disso, o troféu que você ganha na partida, ele também serve pra você usar aqui o passe de temporada. Porque você vai crescendo aqui e vai liberando vários itens pra você, tá? Ó, então eu tenho algumas boxes pra pegar aqui agora. Eu posso dar o claim nela. E aí ela vai abrir aqui. Vamos ver o que vai vir dentro dessa box. E eu ganhei ouro aqui dentro do jogo. E ganhei também essa peça de roupa. Só que ela eu já tenho, tá? Só que isso você usa pra fazer o upgrade dessa peça e deixá-la mais forte, beleza? Então você vai ganhando itens aqui pra deixar o seu personagem mais forte. E ficar mais forte nas partidas, poder fazer mais pontuação, tá? Eu tô aqui no nível 18 já desse passe. Cada troféu que você ganha vai aumentando um e vai liberando premiações pra você. Além disso, a gente tem aqui também a Store, que seria a loja. Você pode vir aqui uma vez por dia e coletar essas moedas de ouro de graça também. Dá pra coletar mais vezes, mas aí precisa ver propaganda e tudo mais. E você utiliza as suas moedinhas douradas aqui pra comprar recursos pra poder fazer o upgrade do seu personagem, tá? Tem coisas aqui que você compra com outras moedas também, inclusive com dinheiro, mas não recomendo, galera. Fica no free e vai utilizando aqui o ouro que você ganha pra comprar os itens e evoluir. Se você curtiu essa dica, aqui no canal tem vídeo quase todos os dias, sempre com jogos pagando de alguma forma pra você jogar e ganhar um dinheirinho aí. Então se inscreve aqui, ativa o sininho pra não perder nada e tamo junto. Quando você for ganhando os itens, você pode clicar aqui nesse botão do lado, onde tem a cabeça aqui do personagem, e ele vai mostrar as skins que o jogo tem. Você vai ganhando pedaços dessas skins pra você poder completar e utilizar ela. Eu já vim com essa skin aqui do ursinho liberada, eu acho que vai vir liberada pra todo mundo. Além dessa parte das skins do personagem, tem a parte das armas também. E aqui você vai fazendo upgrade nas suas armas, porque assim, quando você achar ela lá no mapa, ela vai estar com um dano maior. Então cada pedaço de arma que você dropar nos baús, você vem aqui e faz o upgrade delas. Tem aqui a parte do cabelo também, você pode mudar o cabelo do seu personagem, isso você vai liberando nos baús também de graça enquanto você joga. E tem os emotes que você usa nas partidas, beleza? A parte principal aqui são as armas, porque você consegue mais dano com elas. E pra quem gosta de jogar e trocar a roupinha do personagem, as skins também são legais. Aqui do lado você também pode mudar se você quer um personagem homem ou mulher. O que muda é o batom só na boca dele, porque os personagens são todos iguais. E você também pode escolher o tipo de rosto aqui que você vai ter dentro do jogo. Além disso, a cor da pele e a cor do cabelo você também consegue mudar. E assim você consegue deixar o personagem do seu jeitinho aí. Outra coisa importante aqui que também vai te dar pontuações no jogo são as missões, galera. Aqui essas missões vão te dar essas medalhinhas aqui. E elas servem pra você ganhar mais premiação aqui do jogo. Dentre as premiações, tudo que você ganha é pra fazer o upgrade do seu personagem, tá? Tem as missões diárias, que você completa todos os dias e vai ganhando itens aqui. E tem as missões semanais também, que você também ganha essa pontuação, tá? E agora uma coisa muito importante que você tem que fazer pra participar do Airdrop e a sua pontuação contar é clicar aqui nos três risquinhos, vir na parte de conta e linkar o seu e-mail que você cadastrou lá dentro do jogo, tá? Eu cadastrei o meu e-mail do Google, então linkei minha conta Google aqui. E agora tudo que eu fizer dentro do jogo vai ser computado lá no site oficial do Airdrop pra eu poder ganhar todas as pontuações aqui e fazer dinheiro quando eles forem liberar os tokens Snacks, que é eles que vão valer aí uma grana pra gente vender, beleza? Outra forma de você ganhar aqui com o Taking Down Legends é vindo aqui no Discord do projeto e direto eles lançam eventos aqui pra você participar. Se você clicar aqui em detalhes do evento, ó, esse evento aqui vai ter uma premiação de 100 dólares, tá? E vão ser três categorias que eles vão avaliar, a pessoa mais ativa no chat, a pessoa que fizer mais kill sem ser derrotada e também a pessoa que tiver a kill mais diferentona, mais criativa, tá? E aí eles vão dar essa premiação de 100 dólares. Pra você participar é só seguir eles no Twitter e fazer um videozinho de você jogando ou um print da quantidade de kills e mandar pra eles lá no Twitter ou no Discord. Aí eles vão avaliar a sua participação e você pode receber dólar também, tá? Então essa é uma forma que eles já estão pagando agora, além de distribuir as pontuações pra você ganhar o token lá na frente e vender e fazer dinheiro. Então é dessa forma aqui que o jogo Take Down Legends tá pagando, galera. Precisa começar a jogar agora porque a drop é assim, você vai jogando, ganha ponto, depois só recebe o token e vende, tá? Você só não vai ganhar token aqui se você não entrar e não jogar, beleza? Então o link tá aí no primeiro comentário fixado. Deixa aí nos comentários se você curtiu o Take Down Legends e vai jogar pra fazer um dinheirinho. e se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!